E aí Cadê os alunos? Cadê os alunos? Cadê os alunos? É o lugar que a novilha sai aqui, com a de Fábio Se inscrevam no canal, compartilhem, dê o like Ative o sininho 12ª corrida da novilha Branca de Neve Fora do campo né? Fora do campo É mutirão né? Pegou do papai o meu E a reserva Aquele capolinho Você tem perto da igreja? Não, eu fiquei ali com o da Fúca E eu fui lá Eu fui lá da vida Qual a reserva você chama? E aqui deve ser da reserva não? Não Aí Do papai o meu e a reserva Ficou 40 hectares Não batei 40 hectares 40 hectares Branca de Neve Não se mova de vidro Ontem tinha 90 pessoas Ele está em casa Ele está em casa Está em casa E daquele já 17 É um Já na Branca de Neve Falei só Pensando Está migando só um pouquinho Já está migando de medo Desce Dormiu Dormiu Não É para pegar Dormiu 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 Eu quero matar aqui no jeito aqui Pode abrir? Ele está no jeito aqui É isso aí agora É isso aí Neste Você cair É isso aí Não tá É isso aí Não é isso aí É isso aí É isso aí Já é isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL